Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir parceria entre o governo brasileiro e rede social Facebook vai ampliar o acesso à internet no país em áreas mais carentes. 100 milhões de reais são liberados pelo Ministério da Educação para oferta de vagas em cursos profissionalizantes na indústria. E ainda, Teatro de Bonecos do Nordeste é reconhecido como patrimônio cultural do Brasil. Estas e outras notícias, daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!